Boa noite, vereadores. É um momento muito difícil para mim. Primeiro é que eu queria agradecer a Deus por ter botado pessoas maravilhosas no meu caminho. Mandar um abraço para minha mãe, para o meu irmão, para a minha irmã. Amo vocês, a minha esposa também, que está me assistindo também. E Jaque, Django, Tinho, várias pessoas que me acompanharam, porque quem estava comigo sabia que eu queria desistir. Eu não tinha mais força para ir para a rua depois que eu perdi meu pai. Meu pai foi um cara que me ensinou tudo. Se hoje eu sou o homem que sou, foi porque meu pai me ensinou. Meu pai e minha mãe, meu amigo Django também, não vou citar todos porque vou esquecer, porque muitas vezes eu não queria sair da cama. Eles iam lá na minha casa, gato, tens que sair. Por que tens que ganhar? Porque essa vitória tem que ser para o teu pai. E vou dizer para vocês, cara, a parte mais difícil foi chegar em casa e não ter meu pai para abraçar. E ainda ter idiota falar para mim que eu ganhei a eleição porque meu pai morreu. Porque ficaram com pena de mim e votaram em mim. Eu daria tudo o que eu tinha. Não tenho muito, não tenho nada na vida. Mas daria tudo de novo para ter meu pai junto comigo. E para dizer para essa pessoa que falou essa besteira que toda eleição que eu trabalhei eu dobrei meu voto. É mais fácil criticar, dizer que errou? Não, é mais fácil dizer que teve sorte. E aqui ninguém chega de vereador, Zezé. Com sorte, todo mundo bate na porta, escuta besteira, a gente trabalha. E eu só tenho a agradecer. E uma das frases do meu pai, que eu falava o dia que tu envergar o meu nome, eu te enche de porrada. Isso eu vou levar para a minha vida inteira. E eu só tenho a agradecer a Deus, o pai e a mãe que eu tive, e a família que eu tenho e os amigos que tiveram. Madeira, que chegava na minha casa, e diziam, gato, tenho que sair, cara. Cara, eu não estou com vontade. Eu não tenho mais vontade de ir. Tenho que ir. Só tenho que agradecer as pessoas, meus amigos, Anselmo, que fizeram levantar daquela cama, porque eu e o Zezé, eu sei que tu também passou por isso, a gente não tinha mais vontade de sair de casa. E foi doído. O vereador Luan também passou pelo processo, pai dele, graças a Deus, estava aí. Mas a parte mais difícil é ver um jogo do Havaí agora, Zezé, sem o meu pai, para a gente tomar uma cervejinha, para a gente conversar, conselho. Onze e meia da noite, onze e meia da noite, eu estava falando com o meu pai, uma hora da manhã, meu pai estava morto na cama, Cris. Foi o pior dia da minha vida. E ter que escutar um palhaço dizer que eu só ganhei a eleição, porque o meu pai morreu, e a pessoa votou em mim por causa de pena. Olha, Deus te abençoe, porque não vou desejar o mal, não, mas eu vou dizer um negócio para ti, cara. Graças a Deus, tu não apareceu na minha frente. Obrigado a todos e boa noite.